É o GM no beat, emplacado mais um Apotei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação, e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sensação de saber que é meu Tô nessa missão, e aqueles que duvidou correr Vários sorriu no meu fracasso, poucos colou pra dar um abraço E esse eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular do barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedor, dos menores a leve é seu Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação, e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sancha só de saber que é meu Tô nessa missão, e aqueles que duvidou correr Vários sorriu no meu fracasso